Ô vacilão, no link aí na descrição eu tenho loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui mais uma vez para mais uma jogatina de Punch Club, jogo do clube da luta No último vídeo a gente lutou contra um jacaré porque a gente fez entregas de pizza Falando em entregas de pizza, a gente tem que ir pra nossa casa experimentar aquela pizza Porque a gente vai cumprir um objetivo com isso, né? A pizza está aqui Puta, ela deve ser especial Não, não, cadê a pizza especial? Não sei, acho que eu fui só entregar pro crocodilo mesmo Enfim, se embora, eu tenho dinheiro? Tenho, mas eu preciso descansar e preciso comer Então é o seguinte, antes de descansar a gente vai dar um pulo na lojinha, certo? Vamos comprar mais uns três bifões, acho que tá bacana Beleza, show Agora a gente vai lá pra nossa casa, que a gente precisa descansar um pouco Porque amanhã é dia de luta E luta tensa, viu jovens? Não é luta fácil não, é amanhã mesmo, é amanhã Preciso treinar um pouco mais de idade porque tô com medo de pegar o cara muito rápido Lá mesmo, já vi que a minha sequência de boxe que eu usei contra o crocodilo foi muito boa, né, velho? A gente deu uma canseira monstra no crocodilo ali Mas ainda assim, um pouquinho mais de agilidade não vai me fazer mal E um pouquinho mais de estamina também Então a gente vai chegar lá, vai treinar um pouco de pular corda E depois aquele saquinho pra me dar sua agilidade Essa é a rotina de um lutador, né, jovens? Vamos comer uns dois bifões aqui e vamos treinar, velho Porque amanhã é o dia Amanhã é dia, amigos Dois bifões a gente já sabe que recupera a nossa energia inteira A gente já tá boladaço Se você não sabe que jogo é esse, é um simulador de vida, de lutador muito bom Por sinal, eu queria agradecer o feedback de vocês E como eu sempre digo, a série continua enquanto o feedback estiver super positivo E pelo jeito que tá, eu duvido que ele caia Porque vocês tão dando um apoio sensacional Eu deveria ter ido ver os anabolizantes, né Vamos ver os anabolizantes, o que eles tem pra me oferecer Às vezes é melhor do que... Do que ficar gastando tempo treinando, né? Psst, psst, vem aqui Ó o cara do anabolizante, ó É ele E aí, mano, beleza? Tudo bom com você, querido? Você é o cara com os truques mágicos? Mágica? Não, não Isso é ciência Eu tenho poções que vão te fazer mais duro Melhor, mais rápido Mais forte Eu misturo elas no meu porão Você parece que você é bravo o suficiente É corajoso o suficiente pra testar Hum, parece interessante É, isso aí Eu tenho alguns efeitos colaterais, é claro Mas nada muito sério E definitivamente nada vai parar um cara corajoso como você É, amigo Eu não quero anabolizante, na moral Ah, é temporário, né, velho? É anabolizante mesmo Caguei, caguei, caguei Perdi tempo com esse otário aí Vamos lá treinar, jovens É a melhor coisa que eu faço, meu Cara, a entrega de pizza me deu dinheiro, hein, amigos Mais do que o outro treino lá Bom, a gente vai começar então aqui fazendo um sparing Até pegar nível... Beleza Não, vou começar pulando corda Eu tenho memória muscular, né Então eu não perco força Isso aqui é bom que vai me dar um pouquinho de agilidade Que é o que eu quero E um pouquinho de estamina Depois que eu treinar aqui a agilidade Vamos pegar só nível 4 aqui de estamina Acho que já tá bom Eu vou treinar até o dia da luta, provavelmente Ainda não foi tudo que eu queria Vamos fazer um agachamento Que vai me dar um pouquinho de tudo também Ih, não, não me dá um pouco de tudo, não Tem que fazer sparing mesmo Não dá agilidade, não É sparing que me dá agilidade Eu vou pegar um pouco de estamina e agilidade Eu teste isso aqui, pego sua agilidade E vou pra luta do dia, né jovens O nosso foco, por enquanto Está em ser um campeão Do campeonato amador aqui da região Eu acho que é o momento mais importante Pra eu crescer Eu não vou conseguir pegar 5 em tudo, né Treinar o máximo que dá aqui, velho Não, vamos treinar aqui um pouco Se eu pegar 5 em força e 5 em agilidade Estamina dá pra dar uma segurada, né O negócio é focar, né mano Tem que ter foco A dica do jogo é sempre ter foco Mas ele tá muito complicado Porque eu sinto falta de todos os stats, né Agora a gente vai, mano Focar no box aqui, né Eu não tenho muita energia Que seria bom também Rock Balboa é energia, né O negócio dele é aguentar a porrada Por muito tempo Acho que tá bom Vamos lá, vamos pra luta Beleza, eu peguei o tiozinho Mr. Kekuz Eu coloquei o máximo de box possível nele Ele tem energia infinita Beleza, isso aqui é um problema, né Só vamos Bom, máximo de box pra cima dele Vamos ver o que a gente consegue Se rola um chablau nele Ui, o maluco meteu um bloco ali no meu soco, hein Vai, mano Olha o combo Olha o combo 26 de combo, velho Nossa, minha técnica de fazer um boxeador pesadão Foi muito boa, mano Ele tinha muito mais vida do que eu A gente tá quase equilibrando a luta, ó Energia já era, né Zerei minha energia Uma rodada vai ser só pra descansar Ai, vou cair Cai, não cai, não cai, não cai Não cai, não cai, não cai Ah, eu nunca caio, né É uma das minhas perks Ah, não cai, tá Apanhei horrores depois que minha energia acabou Vou tirar o quê? Vou tirar o soco alto E vamos colocar um pouco de energy recover O cara é mais rápido que eu Vou apanhar de novo, mano Os caras tão acima de mim, tão muito difícil, velho De bater Peguei pesado ali no cruzado e no gancho O cara não tem energia, mano Aí ficou muito difícil de bater esse cara aqui Sem ter limite de energia Apanhei de novo, amigos No último vídeo a gente só apanhou A gente bateu no jacaré, mas apanhou horrores, né Já vamos escrever pro próximo, né Três dias, vamos pro treino, amigos Vamos pro treino que dá pra treinar um pouquinho aqui ainda Vamos lá Vamos fazer... Vamos treinar agilidade Que eu acho que já melhorou bastante Mano, agilidade e força, velho Se eu der aquele combo cabuloso Mas estamina também é importante, né Vamos treinar tudo aqui, ó Deixa ele pegar um pouquinho de velocidade e agilidade ali Pior que vai que eu vou ficar com fome, mano Tenho três dias pra treinar E nesse meio tempo eu vou precisar também parar um dia pra trabalhar Deixa eu ver como é que estão as minhas missões Ó, eu consegui vencer todas essas missões aqui Eu preciso me encontrar com o Tyler Pra ver se eu começo a entrar nos... Ganhei cinco lutas de rua Ok Ah, eu posso pedir pro Roy treinar comigo também Meu treino rende mais se for com o Roy Pumping Arrow Nice Bom, vamos treinar o máximo que dá Eu vou pra casa, descanso Vou lá falar com o Roy Peço pra ele vir treinar um dia comigo Porque se o Roy vier treinar comigo O treino rende muito mais Isso depois que eu trabalhar, é lógico E eu mandei ele treinar o negócio errado de novo, né Mandei Ele cansou, beleza Me dá um pouco de saco de areia É bom porque treina tudo o saco de areia, velho Beleza Foi um dia de treino Vamos trabalhar, né A pizzaria é uma boa ideia pra treinar Pra trabalhar Ela me deu dinheiro mais rápido do que o... Do que o outro job ali Tô com fome E eu preciso... Não, descansar não preciso não Preciso trabalhar e comer Vamos pra casa? Vamos de busão Porque por enquanto a gente tem dinheiro Eu peguei pizza? Não Bom, comer uma carne Uma carne e vamos pro trabalho É isso mesmo Eu tô trabalhando aqui no café, né Ah, é bom também que o café Eu... Ou depois eu consigo lutar com o jacaré, né Vamos entregar a pizza Começa Depois eu entrego a pizza especial lá O café... A entrega de pizza me dá bastante dinheiro, velho Isso é bem legal É bom que pra lutar Eu não preciso estar com a energia no talo, né Um pouquinho de energia já é o suficiente já Já vai dar pra tirar 60 Aqui já é o suficiente pra comprar minha comida Eu posso pedir uma pizza, né Order pizza Olha aí, rapaz A pizza alimenta pra caramba, velho E é mais barata que o bife, mano Puta vida Eu vou começar... Nossa, eu vou trabalhar só na pizzaria, velho É bem melhor Ai, já recupera na hora Olha que coisa boa Só não recupera energia, né Puta, mas é bom Bom, vamos perguntar sobre a pizza especial A sério, eu preciso entregar mais Vamos entregar mais pizza, então Se eu fizer dois dias de... Três trabalhos, né Ganhar 90 dinheiro Acho que dá pra entregar a pizza especial Vamos ver Vai, vai, vai Beleza Ah, não dá pra trabalhar mais Vamos ver Aí, ó, boa Vamos descer lá de novo Beleza Aí eu vou comer uma pizza Uma pizza apimentada E vou viajar E vou dar uma viagem, né É isso que é o bagulho A gente come a pizza E vai pro esgoto lá Eu estou aqui pra enfrentar o Mark E chutar aquele rabo Olha, mano Só as tartarugas ninja, brother Só que são os jacarés ninja, né No último vídeo eu já tinha suspeitado Agora o irmão Mark Eu não vou deixar a energy saver Eu vou deixar o high punch É bom bater nos crocodilos, mano Porque ele me deu experiência Ai, ferrou O Mark é bom Vai Puta, ele tem pedaço de pau, mano Caraca, eu vou perder Vou apanhar pro Mark Caraca, mano Dois socos do Mark me ferraram, hein, velho Boa, peguei Ai Pega ele Boa Ficou difícil essa treta aqui Eu estou com os três socos, né Isso mesmo Só vamos Precisa ganhar, né, mano Eu vou perder pro Mark Não vai dar, não Puta, velho Ele me deu duas rabadas Filha da puta Ganhou Nossa Ganhou fácil, hein Nossa Me estuprou Crocodilo safado Eu vou ter a minha revanche depois Aí rola outra deporte A gente volta pra cá Isso foi estranho Ok Eu gastei bastante do zigueiro E eu não tenho heresia Então eu vou ter que ir pra casa agora, certo? Ah, não Mas antes eu preciso comprar uns dois bifão, né, velho Apu Eu quero dois bifes Apu, por gentileza Muito obrigado, viu Apu Agora eu vou pra casa Vou descansar E no próximo dia eu vou chamar o meu brother pra treinar comigo Tira uma soneca Na monstra Amanhã eu acordo Então eu como dois bifes E chamo ele pra ir treinar comigo O meu vizinho aqui Que tem uma gostosa, né Essa é a meta Eu tenho luta quando? Amanhã, né É amanhã Não precisa nem abrir o que eu sei que é amanhã Vamos só descansar, só É, eu não vou recuperar tudo de energia provavelmente Mas acho que tá bom Ah, deu pra recuperar tudo de energia Bom, bom, bom Bom, bom, bom Chique, bom, chique, bom Comer dois bifão E vamos falar com o nosso amiguinho aqui O, o, o O brother aqui O vizinho Antes vamos falar com a irmã Ah, eu preciso de uma flor pra ela O Rami falou que você gosta de flores Ele não está errado Que tipo de flores você gosta? Então você é um lutador, né Estou interessado em flores Estou coletando um herbário Ah, entendi Eu não entendi Bom, eu vou te ajudar De verdade? Isso é ótimo Eu não sei Eu não conheço a cidade muito bem Então vai ser ótimo Se você pegar umas flores Nos lugares que você visitar É claro Vou procurar da cidade Estamos aqui, ó Tem uma flor Bom, parece que eu achei uma flor Ah, sim Isso é o que eu preciso Só mais cinco dessas Procurar por flores Grande trabalho pra um lutador Ah, Roy Vamos treinar Ah, vamos treinar Train together Ei, vai ser ótimo Se tiver um treino Um parceiro de treino Ah, tá Ele precisa arrumar o cara antes Tá, eu preciso arrumar o carro dele antes Ok, então vamos arrumar o carro dele Ah, isso aqui é arrumar o carro? Olha, eu tô arrumando o carro dele, velho Que da hora Vamos arrumar o carro do amiguinho Pra eu ter um parceiro de treino, né, velho Provavelmente ele vai me dar Algumas coisas legais também Oh, é tão bom que vocês estejam Me ajudando, amigo Eu pedi uma grana, né Porque eu tô fodido Agora que eu percebi Que eu não tenho dinheiro pra treinar Porra, eu tenho luta hoje Fiquei o dia inteiro Batendo o martelo no carro dos outros aqui Tá de sacanagem, hein, Roy Pô, eu vou apanhar nessa luta, velho Eu não treinei, mano Como é que tá meu rank nessa porra? Eu vou apanhar Eu não treinei, velho Eu fiquei aqui ajudando o cara E não fiz nada Porra, tio Sério? E o cara fica ali Sentado, tomando cerveja E eu não tenho nem dinheiro pra Mano, o carro do cara Não arruma nem ferrando, velho Ué? Eu tenho que ir pra luta lá Ah, esse aqui vai dar pra bater, pelo menos Bom, triplo soco Vamos ver se a gente consegue ganhar Com esse cara aqui Sem muita dificuldade Eu acho que sim Aparenta que sim Ele não cansa Ele tem pulmões de aço, né Ele gasta menos energia pra cada golpe Ele me bateu bem agora, hein, mano Eu não treinei, velho Eu só trabalhei Ganhei dinheiro Dá pra ir pra um crocodilo E fiquei trabalhando pelos outros Quanto o fogadão ficava vendo Nossa, esse combo, tio Três socão, velho Quando eu encaixo os combos de três socos ali É absurdo, mano Nossa senhora O cara tá mais cansado que eu Só que eu vou tirar a high punch E vou colocar um pouquinho de descanso Que pode ser perigoso pra mim Mas vamos lá Mas é melhor eu economizar um pouco de energia Do que eu sair batendo à toa Boa Se eu encaixar um combo legal nele Eu derrubo ele, mano Hum, apanhei Bati bem Ah, não, velho Eu tô com o Energy Saver, tio Na moral Nossa, velho Eu tô apanhando horrores aqui Tá foda Mano, eu preciso arrancar Agora ia arriscar, né Eu não poderia apanhar também Tá faltando uma 4th skill aqui, mano Nossa, urgente Eu preciso muito pôr esquiva nele Vai, 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 vai Não, não, não Não leva mais Ah, por um de vida, velho Puta, eu não podia ter apanhado aqui, mano Pelo menos eu ainda consigo colocar um negocinho na skill tree Isso é bom Aí, o caminho do urso Isso é importante Porque agora eu já compro isso aqui com 13 moedas Beleza Fora que eu libero vários bagulhos Porrada de box Gancho poderoso Pô, agora Agora a gente muda um pouco o parâmetro aqui, né Amigos Vamos lá Eu tô morrendo de fome Eu vou pra minha casa de busão Eu vou comer uns dois bifão show aqui Eu tenho um A gente vai trabalhar um pouco, velho Um pico legal pra trabalhar é aqui, né E eu tenho dinheiro Aqui dá mais dinheiro mesmo Ai, eu não me inscrevi pro campeonato Vamos se inscrever Não dá pra ficar parado, não Ah, pô, sério? Que bugou o jogo? Cacete É como se eu tivesse pulado do busão, tá ligado? Perdi dinheiro Agora eu preciso trabalhar aqui Juntar uma grana Comprar comida, né Porque senão eu vou passar fome Caralho, dinheiro não sobra nesse jogo, né Manda agonia isso Puta vida Eu preciso treinar depois disso, ó Tô cansado pra cacete Vou passar no mercadinho do Apu Vou mandando porque a situação não tá fácil pra ninguém Comprar um, dois bifes E vamos pra cá descansar Acho que foi um mau dia, jovens Eu não queria falar isso, não Mas hoje foi um mau dia E eu vou dormir até amanhã Que vai ser um dia melhor, né Detalhe, agora eu tenho dinheiro pra treinar Pelo menos um dia e dois bifes Só recuperar minha energia Então eu espero vocês no próximo vídeo Se você gosta dos vídeos de Fudge Club Não esteja de avaliar Compartilhe ele Enquanto o feedback desse vídeo Tiver sendo assim tão positivo, tão legal Vai continuar rolando Ó uma flor aqui da mina Deixa uma flor É isso aí, mano Espero vocês na próxima Um beijo do Popoix Até lá Ali na navega direita Que tá escrito Vai pra Tiff Pensa Santa Lucas Ninja É nóis, até a próxima Fui